A Conexão Crona da Semana é essa aqui do Cabreúva, do Jaraguá. Aí o Cabreúva, ótimo passe em profundidade para fazer o segundo gol, tapa! Cabreúva, 36 anos, muita experiência e muita visão de jogo para pifar o Juan, que só completou para o gol. O passe perfeito do Cabreúva na saída do Renato. E com esse passe que rasgou a defesa, o Cabreúva protagonizou a Conexão Crona dessa semana. Mas não foi o suficiente para evitar a derrota do Jaraguá por 4x3 contra o Campo Mourão em um jogaço do Grupo C da LNF 2020.